Nem sempre se sabe detalhes de milagres Mas eu vou contar a história de um menino Que me lembrou do vencedor e sua mãe me lembrou do medo Aonde é que você vai? E o pedido então respondeu O mestre está a me chamar Com uma multidão vou ajudar a alimentar Sua mãe disse que isto é impossível O que tem aí neste cestinho? E com muita fé alguém me diz Cinco pães e dois peixinhos Nem poderia imaginar Que um menino ia ajudar A alimentar o titã É assim que Deus faz Usa quem quer e quer Que um homem ou mulher Eu posso imaginar Os olhos do menino abrigar Muita alegria Em poder ajudar Em poder ajudar Que todos puderam ter Que com Jesus o povo é muito Assim também creu aquele menino Que com muita fé E com muita fé entre os seus destinos E com muita fé entre os seus destinos E com muita fé E com muita fé entre os seus destinos E com muita fé entre os seus destinos E com muita fé É assim que Deus faz Que com muita fé É assim que Deus faz Que com muita fé E com muita fé E com muita fé 1, 2, 3, 4